Paulo... Esse livro não é bom. Você mesmo que escreve toda essa onda louca aí sobre o disco voador? Então é com você mesmo que eu quero falar. Eu sou o Raul. Raul seja, meu velho. Sou vocês, o meu parceiro querido. Tom, Paulo, um joelho. Todo homem, toda galera, é uma estrela e um tremendo de falar o que quiser. A gente vai organizar as ideias do nosso amigo aqui. Ah, você vai me torturar, doutor? Ninguém vive de ser escritor, Paulo. Deixa eu escrever. Eu não vou desistir nunca, Cristiano. Meu nome de você tirou aqui ia ser fácil. Por que me sinhas? Me has buscado tu. Por o poder e por o amor de Ren, eu te invito a formar parte da Ordem. Como que um cara feio como ele pode acreditar no amor de uma mulher tão unida? Não falo de amor quase nada. Nem fico sorrindo ao teu lado. Tá vendo aquelas pessoas que a Maria tá só respirando? Eu quero morrer. Você acha mesmo que alguém algum dia vai querer ler essas coisas que você escreve? Eu sou escritor. Não pare na pista É muito sério pra você se acostumar Mas o menino não te encerra Amor, não desista Se você vá no carro pode te pegar Bebim, fofô, bebê Se você vá no carro pode te pegar Não pare na pista A gente pode tudo. Tá tudo aqui ó Breve nos cinemas Cedo pra você se acostumar